Olá, Valenques! Tudo bem? Como vocês estão em Transane? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu comprando o novo restaurante do Taco Lays Fyode! Sim! Acabou de lançar o restaurante Chique! E ele tem dois andares e eu estou muito ansiosa pra comprar. Ele acabou de sair e eu tô muito ansiosa. Ele fica bem aqui do lado do hospital e do shopping. Ele é muito bonitinho e eu tô muito animada porque eu sei que já tem vários segredos. São dois locais, a sala de refeições e a cozinha do restaurante. E a gente ganhou mais 12 pratos novos pra cozinhar na sua cozinha. Então vamos comprar agora! Nessa hora eu chamo minha mãe até porque a criança não pode comprar. Gente, eu vou comprar e já volto. Compra, ok! Agora tá aparecendo a guarda e já vai construindo no mundo. Pronto! Agora eu vou clicar em construir. E vai construir! Meu Deus! Valentes, eu tô muito animada e muito ansiosa pra construir! Valentes, está construindo! Olha só que lindo! Tá construindo! Prontinho! Já construiu! Valentes, eu vou entrar agora! Cheguei no restaurante e eu não tô com uma roupa muito chique. Então eu vou trocar. Vou abrir aqui... Valentes, olha que vestido lindo! Aí eu vou usar ele. Olha como fica bonitinha! E aqui em cima tem mais acessórios. Tipo esse óculos. Tem chapéu. Eita, o chapéu caiu. Também tem boné. Roupas muito bonitinhas. E bem chiques. Agora vamos dar uma olhada na entrada. Aqui eu acho que é o cardápio. Onde você vai pagar a conta, né? Até porque nada é de graça. O banheiro, onde tem as toalhas. Aqui já tá na área de você comer. Valentes, olha aqui! Tem uns pãozinhos. Olha como é pequenininho! Que bonitinho! Olha ali, Valentes! É uma pessoa com cara de sorvete. Gente, é um sorvete em pessoa. Vocês viram a pele dele? É de caixa de sorvete. Vou levantar de novo pra vocês verem. Olha isso, Valentes! Tem uma cadeirinha nova, né? Pra as crianças sentarem. É uma área bem bonitinha. Olha aqui, Valentes! Você pode cantar, tocar piano. E você pode deitar em cima do piano. Mas não façam isso. Isso é um restaurante chique, né? Valentes, olha ali o cachorrinho. Que bonitinho! Valentes, tem um cocôzinho embaixo dele. Um cocôzinho dourado. Cachorrinho, não faça isso! Isso é um restaurante chique! Será que dá pra tocar o piano? Olha, Valentes! Dá pra tocar o piano! Que legal! Vamos continuar. Aqui tem uma mesa grande pra quatro pessoas. Aqui do lado... Valentes, olha só! No trailer do Toca, mostrou essa moça. Ela tava vendo se a comida era boa. Ela tava até com uma lupa pra ver se a comida tava bonita. Valentes, olha só! É fonte de chocolate. Será que dá pra colocar chocolate nas coisas? Olha, Valentes! Virou chocolate. Virou chocolate puro. Mas vamos comer. Hum, deve estar maravilhoso. Também tem sorvete. Valentes, olha só esse docinho. Que bonitinho! Também tem outros tipos de docinhos aqui na mesa. Tem essa torta. É muito bonitinho! Ali em cima é muito ruptor. Onde a luz apaga e acende. E eu posso mudar assim, ó. Deixei bem iluminado pra vocês. Aqui é o elevador. E já tem um segredinho bem aqui atrás. A gente tira esse carrinho. Que tem pratos e bandejas e uns pãozinhos. E a gente abre essa portinha. E Valentes, olha que bonitinho! Tem um ratinho com uma taça na cabeça. Também tem um morango e um queijinho. Vou dar pra ele comer. Olha que bonitinho! E Valentes, aqui tem mais um segredo. Tá vendo esses quadros? Bom, esse daqui a gente não consegue abrir. Nem será o que tá ali dentro. Mas esse a gente consegue. E tem um código. E a gente precisa achar esse código. Mas continuando a mostrar. Olha que bonitinho! Tem esse anel muito fofinho. Essa caixa aqui com anel. E tem esse suco de cenoura? É. Eu nunca vi na minha vida. Mas deve ter gente que toma. Bom, esse daqui é o andar onde as pessoas comem. Então, vamos para o andar da cozinha. Cheguei na cozinha. E olha aqui. Aqui tem bastante coisa. Vamos começar por aqui. Aqui é onde as pessoas se arrumam, colocam a comida. Quer dizer, se arrumam, colocam a roupa do cozinheiro. Aqui é pra pessoa lavar a mão, né? Até porque ela não vai cozinhar com mão suja, né? Ela tem que lavar bem lavado. E como será que eu fico com roupa de chefe de cozinha? Vamos ver. Vou colocar essa daqui. E olha, até que eu gostei. Será que eu fico com essa roupa? Deixa eu tirar minha presilha de cabelo e colocar aqui. Como eu tô no andar da cozinha, eu acho que eu vou ficar usando assim mesmo. Aqui é mais ou menos a hora onde eles limpam as coisas. Eu vou colocar esse talher aqui. Aí eu fecho. Ele vai começar a lavar. E aí acaba e tá tudo limpinho. E aqui tem mais um segredinho. Tá vendo esses botões que parecem até tijolos fora da parede? A gente precisa apertar todos. O primeiro. O segundo. E o terceiro. Então vamos lá. E pronto! Tem um crumpete. Olha que bonitinho! Ai, vou levar ele pra minha casa. Olha ele tão fofinho. Olha que ele tem na cabeça. Ai, é muito bonitinho. E aqui tem meio que mais um segredo. Aqui no lixo tem esse peixe. Esse peixe que tem vida. Esse esqueleto de peixe que tem vida. E nesse papelzinho tem o código do segredo que está bem ali atrás do quadro. Gente, eu vou tirar meu chapéu porque ele tá muito grande. Olha só o tamanho dele comparado ao tamanho do crumpete. Meu Deus, é muito grande. Pronto, o crumpete vai ficar em cima desse chapéu. Aqui é onde os pratos são montados. Olha só que pratos bonitinhos. Hum, dá até uma fome de comer. Hum, tava delicioso. Quero comer mais desses. Aqui é onde eles preparam os pratos, né? Cozinha. E aqui é o forno de pizza. Aqui é o livro de receitas. Que quando você aperta, muda a página com uma receita nova. Olha só que bonitinho. Será que eu encontro receita de algum doce? Hum, já tá vendo alguns doces? Hum, já sei. Vou fazer pizza de pimenta. Aqui é a receita. Precisamos da pizza e da pimenta. Ok, então acho que a pimenta tá aqui. É, a pimenta tá bem aqui. E quase que eu comi a pimenta. Gente, aqui tá tão frio que sai fumaça da minha boca. Aqui tem mais um segredo. Que quando você abre, tem uma mala. Que tem várias coisas aqui dentro. E também tem esse óculos. Olha isso, Valentes. Mas acho melhor guardar, né? Vai que alguém descobre. Prontinho. Vamos guardar e fechar. Agora eu vou pegar a pizza. E vamos montar. É, eu vou tentar na minha mão. A pimenta e a pizza. Prontinho. Olha, ficou cheio de pimenta em cima da pizza. Hum, eu acho que eu vou comer. O que será que acontece? Valentes, olha isso. Tá muito quente. Essa pimenta tá muito forte. Gente, eu... Tá, voltei ao normal. E, meu Deus, tava muito quente aquela pimenta. Aqui tem a caixa de pizza. O liquidificador. Será que eu consigo fazer algum suco com ele? Não acho que eu vou tentar. Essa é a fruta verde. Olha, Valentes, eu acabei de fazer um suco. Hum, será que tem algum copo por aqui? Bom, gente, eu não tô achando nenhum copo. Então depois eu volto aqui e faço mais sucos. Bom, gente, agora tá na hora de resolver aquele segredo. Peguei o código e vamos lá. Chegamos. Agora vamos digitar o código. Papel. Agora vamos digitar 462. Primeiro o 4. Agora o 6. E agora o 2. Valentes, o prato é de ouro. E olha, tem um diamante atrás dele. Tudo aqui é de ouro. Meu Deus. Gente, eu queria ter isso daqui na minha casa. Bom, gente, eu amei esse restaurante. Eu tenho certeza que tem mais segredinhos por aí. Mas vocês só vão ver isso em um próximo vídeo. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se enxame que nasce o seu novo fanchito. E ative o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo novo. E foi esse o vídeo. Um beijo e tchau. Fui.